O grande rei Davi, mas não começou grande, Deus lapidou o seu diamante dia após dia. Olá meus irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia. Que o Senhor Jesus possa ter graça de você e o principal, você deve ter graça de si mesmo para que possa deixar Deus trabalhar em sua vida. Bom meus irmãos, vamos falar sobre as três unções de Davi. Vamos falar um pouco sobre essa segunda unção, que é uma das partes fundamentais, maravilhosas da história de Davi, a qual nós podemos tomar por exemplo em nossa vida. Davi como todos sabem foi o maior rei de Israel. Bom, voltando um pouquinho atrás, quando Davi recebe a primeira unção, ele não se torna a rei logo em seguida. Ele volta a pastorear as ovelhas do seu pai. E isso aconteceu naturalmente e de repente ele vai e confronta com o gigante, ele vence e de repente ele começa a trabalhar no palácio. E ele se torna o arpeiro e começa a tocar para Saul e o espírito maligno sai e Saul não toca a sua arpa. E isso deixa o rei muito contente e transfere a moradia de Davi para o palácio real. Bom, logo após, ele se torna um escudeiro e Deus vai fazendo dele, vai tendo um crescimento, vai subindo de carga e ali se torna então um guerreiro, logo um general de guerra. Bom, meus irmãos, tudo estava indo muito bem para Davi, até Saul perceber que ali poderia ser o próximo rei, o ungido do Senhor e começa a perseguir ele. Bom, o que eu quero chamar a atenção de você, você vê que quando Deus faz uma promessa, ele não cumpre essa promessa em nosso tempo. A promessa que Deus cumpre é no tempo dele. E muitas vezes, Deus não pode cumprir ainda sua promessa porque nós não estamos preparados. Davi não estava preparado para ser rei. Deus estava lapidando ele. Ora, Davi, ele não foi rebelde. Você vai prestar atenção na história de Davi, que ele não foi rebelde. Ele não ficou irado, ele não ficou revoltado. Ele tinha razões para isso, não tinha? Se você ver, ó, eu fui ungido perante meus irmãos, perante meu pai, eu sou o rei, eu agora vou voltar a ser o pastor de ovelha? E eu vou ser o escudeiro do rei? Eu vou ser um tocador de arma? Davi não reivindicou nada. Ele esperou o tempo. Isso mostra para nós o que o profeta nos ensinou. Tem que esperar. Deus sabe mais. Muitas das coisas que acontecem em nossas vidas, muitos problemas que nós temos, que vêm sobre nós, você deve saber esperar. Uma das grandes maetrizes que Davi possuiu em sua vida foi saber esperar no Senhor. É onde a maioria dos cristãos falha. Eles não sabem esperar. Não sabem esperar para comprar um carro. O jovem não sabe esperar para arrumar uma namorada, um namorado. Não sabem esperar a resposta de Deus se é ou não é. Já vão casando, depois vão separando. Não sabem esperar se é a vontade de Deus aquele serviço, aquele emprego. Não sabem esperar se é a vontade de Deus mudar de cidade ou não. E não sabem esperar até muitas coisas que acontecem até dentro da igreja. Uma falha de um irmão, uma falha de uma irmã. Muitas vezes não sabem aguardar em Deus, esperar até uma falha ministerial. Bom, Davi, ele soube inspirar. E isso foi uma dádiva. Foi algo que ele tinha dentro dele. Ele não se aclamou rei. Ele não exigiu por direito o que o profeta tinha ungido. Bom, tudo estava indo muito bem. Porém, ele teve que se tornar um fugitivo para cuidar da sua própria vida. Davi, um fugitivo sem arma, sem pão, sem família, sem exército. E aonde ele vai se recorrer? Ele vai, então, recorrer para o sarcedote Aimeleque. Ele vai recorrer lá. Porém, não podia ter refúgio lá. A única coisa que ele conseguiu foi pão e a espada de Golia. Então, ele foge novamente, porque Saúl estava atrás dele. Ele foge para Gat. Ele foge de Gat, onde era o rei de Aquis, onde estava correndo perigo também de vida. Então, ele vai se refugiar na caverna de Adulão. E nessa caverna, ele fica refugiado. Você vai encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Ele fica refugiado ali, então, seus pais, seus irmãos vão ficar com ele. Mas algo acontece de estranho nesse lugar. A Bíblia diz aqui que se ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Que coisa! Que reino é esse? Um rei fugitivo, que se passava na cabeça de Davi, né? Às vezes passa muita coisa na cabeça de um cristão. Muita coisa. Ele não entende. Ele não entende. Por que isso? Por que aquilo? E bate no peito e chora, reclama a Deus. E aí vem com irmãos e irmãs. E às vezes dizia, vai para o mundo. Ora, não é assim, irmão. Não funciona assim. Preste bem atenção. Se você é um cristão, filho de Deus, você deve suportar as provas. É isso que a Bíblia nos ensina. Se você não suporta as provas, mostra que você não é um filho. Todo filho de Deus que vem a Deus deve ser atestado. Olha, quando vem as provas, você reclama. Davi não reclamou. Davi orou. Você deve orar. Se existe uma reclamação, essa reclamação é de joelho no chão. Ó Senhor, guarda minha alma, guarda minha vida, me ajude, meus inimigos se levantam contra mim. Davi orou dessa forma também. Ele está entendendo? Agora o exército que Davi montou, 400 homens, que se achavam em aperto e fugitivo da lei. Homens endividados, de espírito desgostoso. Homens que ninguém queria nada com eles, mas foi para Davi. E Davi recebeu aquilo e formou seu pequeno e primeiro exército de 400 homens. Muitas das vezes, aquilo que Deus te dá de primeira mão, não é aquilo que você pensava que era. Ora, você deve ser fiel no mínimo para ser fiel no máximo. Você deve ser fiel no mínimo. Talvez você não é fiel nem no mínimo e já está querendo ser fiel no máximo. Davi recebeu aqueles homens e formou o seu exército. E ali começa então Davi a ser um fugitivo. E é a nossa próxima aula. Você nos espera que você vai ficar surpreso. Vai se surpreender com essa grandiosa história do rei Davi. E a lapidação que Deus fez com ele. Deus te abençoe. Até a próxima aula.